Mas vem cá, ô Rio Negro, você nunca caiu do cavalo não, cara? Já caí, já caí. Não é perigoso ali? Porque se você cai, ele tá no embalo e vai te pisotear tudo. Não, ali tranquilo, o cavalo é bem preparado, sabe? O cavalo não fica tonto, igual o ser humano? Eu se enrodava e fica tonto. Não fica, porque é um movimento que ele tá... a gente sempre brinca com esse movimento. Ele tá bem preparado, bem preparado praquilo. E você sabe que tem uma moda, tem uns moleque, uma molecada, uns jovens de hoje em dia, a moda é dar zerinho no carro, ele entra no carro e fica fazendo... Ih, dando zerinho, você faz zerinho com o cavalo, cara. Exatamente. Mas ali não tem serigo, né? Isso é o zerinho da geração raiz, não da geração Nutella. É, o zerinho... Bom, falei em zerinho, olha quem aparece, fala. Também deu um zerinho. Isso não é um zerinho, né, Diguinho? Não é nada, deixa. Eu acho que já valeu, já valeu. Não, eu não fiz piada de gordo, não. Não fiz, não. Não, não, não. Eu fiz um contrato com o Diguinho, cada vez que eu fizer piada de gordo, entra um... Ai! Ai, já deu! Já deu! Vai embora, Dachim! Cara, ele te bate de verdade, hein, meu? É que eu perdi no Mestre Mandô e eu assinei um contato com o Diguinho que durante uma semana eu não posso fazer piada de gordo. Durante uma semana. Mano, acertou no meu zói aqui. Tá vendo a brincadeira? Uma semana e você não tá dando conta. Você ficou quantos minutos? Agora eu vou parar de... Mas é que é difícil, você olha pro lado... Ah, eu sei, eu sei. Eu fico assistindo o programa, assim, eu fico, assim, às vezes com vontade de... Em homenagem ao seu Instagram ali, vamos mandar uma palinha? O cowboy vai te pegar? Vamos lá! Vou te levar pro meu rancho... É pescar! Vamos curtir a natureza, vamos andar a cavalo, nada apelado na represa. E quando a noite chegar, você vai curtir demais o que eu vou te mostrar. O jeito que o cowboy faz. O cowboy vai te pegar... É que o cowboy... Vai te pegar! Aplausos